Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Primeiramente, desejo um bom dia e um ótimo domingo abençoado a todos vocês, principalmente aos nossos amigos inscritos do canal, que é o canal Johnny Maria de Monga, um canal simples e bastante humilde, e a você também que não é inscrito no canal, desejo também um ótimo domingo, mas também a seguinte, por favor se inscreva no nosso canal, que é o canal Johnny Maria de Monga, olha, Monga Guaú, caiu meio rancudo, é um pedáculo aqui danado, aqui você aí na região de Loutura, aí próximo aqui a região, tá? Então, mas fique tranquilo aí, que não deixaremos de postar o nosso vídeo aqui para você ver, é cumprir o nosso facinho, e aproveita minha gente, que é um domingo maravilhoso abençoado, aproveita a gente vir para descansar, curtir a vida aí para os familiares, e só alegria, beleza? E não deixe de se inscrever no nosso canal, que é o canal Johnny Maria de Monga Guaú, valeu galera, um ótimo domingo a todos vocês, valeu! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí